O que essa jornada representa? Primeiro ponto, gente, ajudar negócios, empresas e profissionais a venderem mais. Vou até tirar a tela aqui. O principal ponto de você aprender design digital hoje em dia, hoje em dia, o principal ponto é você ajudar negócios, empresas e profissionais de hoje a venderem mais. Não é ser a pessoa da arte. Não é ser a pessoa que faz arte bonita, que faz post legal. Isso está no pacote. A parte estética está no pacote. Mas o cara está te contratando, o cliente está te contratando para ajudar a vender. É isso que ele está te contratando. 90% dos casos. 10% dos casos vão ser talvez uma coisa interna. Por exemplo, o professor que quer melhorar o material de livros dele, por exemplo. Uma médica que quer melhorar talvez os slides dela quando ela vai palestrar. Então, assim, são 10% do mercado. Agora, 90% está querendo o quê? O cara que ajude é ele fazer o quê? É ele divulgar. O que o cara vai chegar para você e vai falar o seguinte, quando ele vai te contratar? Me ajuda a divulgar meu produto, meu serviço? É isso que ele quer. Então, essa jornada representa a primeira coisa. Esse ponto de ajudar negócios e empresas e profissionais a venderem mais. Aí vem divulgar produtos e serviços com design. Melhorar a comunicação visual das coisas. Então, por exemplo, o cara tem um e-book, tem um livro. Tem, por exemplo, um vídeo. Quando você for editar, por exemplo, ali, que você dá um tapa visual melhor. Colocar dinheiro no seu bolso, porque afinal de contas é trabalho. Essa jornada representa dinheiro também. Tá? Tem tudo isso daqui. Mas também colocar dinheiro no seu bolso. Porque se for para ser trabalho escravo, não sei para que representa essa jornada. Eu amo o que eu faço. Eu amo também ganhar dinheiro. Tá? Colocar dinheiro no seu bolso. Essa jornada te desafia a ser desafiado a criar algo novo. Essa jornada representa você ter mente aberta. A você não ficar engessado. A você não ficar parado no tempo. A você acompanhar as mudanças de mercado. Essa jornada vai te provocar a mudar. Se você quer apenas estabilidade, eu quero aprender Canva aqui para fazer uns carrocets, uns mosaicos, uns filtros e é isso que eu quero. Vai pensando. Ano que vem as coisas mudam. E aí você precisa estar atento a essas mudanças. Vão ter pessoas que vão querer as coisas antes que você tinha. Mas também vão ter pessoas que vão querer as coisas novas. E se você ficar parado no tempo, você vai se desatualizar. Então essa jornada, essa carreira significa, é um desafio criar algo novo. Você. Você precisa ser acompanhado. Você precisa acompanhar. Preciso avisar você logo no início. Porque talvez você é uma pessoa que não gosta de mudanças. O mundo está te forçando a mudar. O mundo forçou as pessoas a mudarem esse ano. Não é verdade? Você provavelmente está aqui porque você foi provocado a ser mudado esse ano. E outra. Conectando no início, tá? Ajudar negócios, empresas ou profissionais a venderem mais. Propor soluções além do visual. Essa carreira, a jornada do design digital, é propor soluções além do visual. Não é só fazer postzinho de Instagram. Não é só fazer filtro de Facebook e Instagram. Não é só fazer site, landing page. Tudo bem. O cara está te procurando para fazer isso. E é isso que ele quer. No final das contas, ele quer te pagar por uma coisa que você prometeu que você ia fazer. E você cumpriu. Beleza. Mas existe uma coisa que se você quiser se manter nessa carreira, é você propor soluções além do visual. É você olhar para o marketing dele. É você olhar para a empresa desse cara. É você olhar, talvez, para um formato que ele faz de vendas e falar Hum, podia ser melhor. Fulano. Olha, por que a gente não faz isso, isso e isso? A gente prepara uma campanha aqui, a gente faz um carrossel, a gente faz um filtro e a gente vê e testa isso daqui. Você quer ser medíocre? Eu vou contar uma história aqui para vocês agora. Eu tinha uma agência. Eu vou contar aqui. Eu vou mostrar fotos da agência. Tinha agência desde 2011. Finalzinho de 2011 e início de 2012. Com mais um sócio, depois chegou mais um sócio, depois nós tivemos aqui dois ou três funcionários. E eu lembro de algo que aconteceu em 2014, se eu não me engano foi em 2014, um cliente nosso, um cliente do meu sócio, que já tinha já um ano, ele trocou a gente pelo concorrente para pagar dez vezes mais aquilo que ele pagava para a gente. Como assim? A gente cobrava, isso em 2014, tá? Trezentos reais para fazer post de Facebook. E aí ele não dava resultado nenhum. A gente não media, a gente era medíocre. A gente era medíocre. A gente deixou o cliente de mão. Ele pagava uma mensalidade, o combinado era. Ah, a gente vai postar 20 posts no Facebook por mês por trezentos reais. Esse era o combinado. E a gente fazia o combinado. Ah, Diego, mas o combinado não sai caro. Pois é, mas era medíocre. Era medíocre. A gente podia fazer muito mais. Eu sentia que a gente podia fazer muito mais. Meus sócios sabiam que a gente podia fazer muito mais. Chegou num dia que o cliente chegou e falou o quê? Tô trocando vocês por uma agência concorrente pra pagar três mil reais, dez vezes mais, pra eles fazerem um trabalho melhor. Aquilo ali foi um soco no meu estômago. E eu falei, não dá mais só pra ser o cara da arte. Não dá pra ser pra fazer post bonitinho. Mas isso, eu já tinha experiência de mercado em cinco anos. E aí chegou a crise pra mim. Só pra ilustrar um pouco do que eu falei aqui sobre propor soluções além do visual. Isso é o que essa jornada representa. O que essa jornada representa.